E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai, pessoal, hoje neste vídeo vou mostrar para você como ativar as notificações do Instagram. Se você desativou as suas notificações e deseja reativá-las, você vai conferir neste vídeo, mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados. Tem duas formas para você habilitar as notificações do Instagram. A primeira delas é você acessar o aplicativo do Instagram, em seguida vir até o seu perfil tocando na foto de perfil no canto inferior direito. Feito isto, vá até os três pontinhos no canto superior direito e aqui nos três pontinhos você vai vir até configurações e privacidade. Você clicando aqui em configurações e privacidade, vá em notificações e você clicando aqui em notificações, vocês vão vir e vão estar entrando nas notificações que você desativou. Por exemplo, se você virem seguindo os seguidores, vocês podem ver novos seguidores está desativado, ou seja, quando alguém começar a me seguir, não vai chegar essa notificação e você vai vir e vai estar habilitando ela e aqui abaixo vai ter também outras opções para você escolher habilita-se ou não, ok pessoal? Você voltando aqui, você pode acessar essas outras opções aqui, tá? Então vocês vão vir, vão ativar tudo novamente e mesmo assim, se você fez isso e não está chegando as notificações, vocês vão vir até as configurações do seu dispositivo e aqui nas configurações vocês vão vir até aplicativos. Clicando aqui em aplicativos, você vai procurar o aplicativo do Instagram, ok pessoal? E você encontrando o aplicativo do Instagram, você vai entrar nele, eu vou procurar o meu aqui, aqui, encontrei, clicamos aqui sobre o aplicativo do Instagram e clicando sobre o aplicativo do Instagram você vai na primeira opção, que é a opção de notificações. Clicando aqui em notificações, vocês podem ver que o meu está desativado e se eu habilitar, pronto, as notificações já foram ativas. Se você vir até categoria de notificações, vocês vão poder escolher quais tipos de notificações você deseja estar recebendo, tá? Como vocês podem ver aqui, direct, solicitações do direct, curtidas no comentário, comentários curtidas, então você pode vir habilitar ou desabilitar como preferir, ok pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.